é que o UFC sempre foi meio hobby para mim né porque era só de fim de semana o dia semana inteira trabalhava saia daqui quinta-feira antigamente o UFC era de sexta a gente saiu saindo aqui de quinta de manhã ou quarta-noite às vezes era de sexta-feira aí saia de lá no sábado e voltava aqui no domingo agora sem querer te expor né de jeito ou maneira mas assim é o UFC pagava bem os árbitros ou era uma coisa mesmo realmente para se promover fazer no começo no começo eu ganhava porque eu ganhava do UFC e ganhava da comissão atlética também aí cortaram a comissão atlética me cortou o salário do UFC e aí ficava um saláriozinho pequeno lá de comissão atlética porque a gente ganhava mais do que os outros porque o UFC né falou não tem que pagar tanto para o árbitro mas o que mais o que mais é foi a exposição mesmo né de deixar a gente na mídia as pessoas querem conhecer a gente tipo o meu maior trabalho que eu peguei quando eu abri empresa até hoje o meu trabalho era tudo de 15 mil dólares 20 mil dólares né aí eu peguei um trabalho de 3.2 milhões de dólares é porque o cara era fã do UFC é o selo né o selo é mas foi onde me quebrou também né porque eu dei um passo maior que a perna e aí você vai aprendendo porque imagina se faz trabalho de 20 30 mil dólares vai pegar o trabalho de 3 milhões de dólares e eu não tinha ideia do cash flow que você tem que ter né as coisas que tem que ter eu aguentei aí não tem pão não foi foi anos de de né mas foi foi uma experiência excelente muito bem o mar o outro nunca quis desculpa só o UFC nunca o UFC nunca quis que a gente crescesse mais do que os atletas né porque eu e o de uma carta e às vezes a gente era mais famoso do que o próprio cara que tava lutando então era eu e ele né porque os campeões mudavam né vocês eram estavam sempre ali mesmo é porque também tem outra coisa mas eu realmente ficaram famosos são famosos é até no videogame vocês aparece né e vocês ganham para aparecer no videogame ganha 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 e é outra coisa que tem aqui ó para você ver como é que é né e eu falei porque antigamente aí puseram de uma carta e depois queria me pôr aí eu queria por eu junto com o Herb Dean né aí eu falei ó só tem nós três não tem mais ninguém para oferecer por não vamos pedir né eu queria na época eu pedi acho que 15 20 mil dólares para por aparição e os caras ficaram com medo e o Herb falou não é eu quero entrar no videogame não importa o dinheiro mas você vai entrar cara aí acabou né que eles diminuíram um pouco mas foi bom até não foi ruim não e o bom é que eu ia falar que os patrocínios fora disso né eu fui patrocinado muitos anos pela bad boy depois para a Niver Leste é o Ednose aí foi foi porque os patrocínios por fora que a gente fazia um pouco mais de dinheiro por isso que eu sempre tive que trabalhar na construção para para poder sobreviver E aí 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 Legenda Adriana Zanotto